Um espaço especial onde os pais podem vir até o shopping, deixar seus filhos para a gente se tomar conta. É um espaço super bacana com piscina de bolinha, cama elástica e um portão super seguro. Tecnologia, conforto, qualidade, diversão para você e seus filhos, sabe onde? No Planet Games.